Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim! Olha só, amores, eu me encontro aqui no Moda 100 Santa Cruz, eu estou aqui na DeLoren's Shoes, certo? Elas trabalham com variedades de rasteirinhas, saltos, tênis, mules, tem tudo o que vocês precisam. Tem pro adulto, tem pro juvenil, então vamos conferir esse vídeo que aqui tem preço, tem qualidade pra você revender e lucrar muito, deixa muita curtida, deixa seu comentário, me acompanha lá no Instagram, no Kawaii, no TikTok, vamos que vamos o vídeo. Olha só, gente, e aqui ela tem uma variedade enorme de rasteiras, olha que rasteiras lindas, todas elas tem um baratex, gente, estou incrível com esse preço, custando apenas R$13,00 pra atacar, do amor, só R$13,00. E elas tem uma numeração do 34 até uma numeração 39, olha extra variedades, a partir de 20 pares, ele já faz seu envio, então tá valendo super a pena, porque aqui a entrega é super garantida, gente, e tem variedades. Lembrando pra vocês que além de rasteiras, vocês vão encontrar também, cênis sobre encomendas, mules, certo? Ela tem saltos também, que eu vou mostrar aqui pra vocês, e olha essas rasteiras, gente, já com brilho aí, com tendência pro final de ano, custando só R$13,00, amores, do R$34,00 até um R$39,00, ela tem as numerações, e a partir de 20 pares, ela já faz o envio. Olha que linda essa aqui agora pra esse verão, R$13,00, gente, é muito baratex, muita coisa linda. Ela vai ter também pro Juvenil, olha só, gente, Juvenil de R$13,00, do R$27,00 até uma numeração 32,00. E olha que lindas essas rasteirinhas Juvenil, só R$13,00, tanto a de adulto, quanto a Juvenil, e elas estão muito lindas, gente, olha. Tudo padronizado da marca, que eles são fabricação própria, viu? Fabricação própria. Eu vou mostrar agora pra vocês saltos lindos aqui pra vocês. Olha só, gente, lembrando pra vocês que eles têm mais de 100 modelos catolizados, tipo no catálogo, né, gente? No catálogo vocês vão ver mais de 100 modelos. E lembrando que aqui, ó, como eles são fabricação própria, né, tem a marca deles. Mas se caso você querer pra adonizado, sobre encomenda a sua marca, eles também fazem, certo? Tem a cinta bela lisa, caso você não querem nenhuma marca. E também, se caso você for querer sobre encomenda, eles fazem a sua marca também, padronizada com a sua marca. E são mais de 100 modelos no catálogo disponíveis pra vocês escolherem o modelo que vocês vão querer. Olha só, gente, aqui também, olha, vocês vão encontrar o salto bloco. Olha que lindo. Perfeito. Olha esse modelinho já com brilho, agora pro final de ano, olha. Saltos bloco. Ela tem bastante variedades. Eu tô mostrando aqui algum modelinho, mas ela tem mais variedades. Através do catálogo, certo? São mais de 100 modelos que ela tem de calçados pra vocês. Olha esse como tá lindo, rosinha. Com brilho, vai ter sem brilho também, com amarração na perna, ó, que tá muito lindo. Perfeito. E aqui fica de quanto, amiga, esse aqui? R$25. R$25 os modelinhos. Qualquer modelinho desse? Qualquer modelinho. Qualquer modelinho por apenas R$25, saltinhos de bloco. Vai ter também as sapatilhas, olha que lindas elas. As sapatilhas, elas ficam de quanto? Também, R$25. R$25 também. E todas elas vão ter a numeração 34 até 1,39, gente. Olha que maravilha. Então, chegou a oportunidade pra você comprar, revender e lucrar muito, viu? Comprando direto da fábrica. E o bom, gente, aqui é porque tem tudo que você precisa. Além de racheirinhas, vai ter os mule, né? Vai ter também o estaltozinho bloco. Vai ter também as sapatilhas e também tênis, certo? Vocês vão ver um catálogo bem completo através do WhatsApp, que só você entrando em contato. Vocês vão ver mais de 100 modelos disponíveis no catálogo pra vocês, tá bom? Fabricação própria, como vocês estão vendo. E a entrega deles são super garantida. Aqui eu já mostro eles, olha. Faz muito tempo. Entrega bem certinho, gente. Vai do jeito que o cliente pediu. E olha só, gente. Já tá saindo pedido pras excursões. Lembrando que eu cheguei tarde aqui. Eles já fizeram a maioria das entregas dele. Mas vai assim, tudo bem embaladinho, certo? Vai do jeito que o cliente pede. Não corre risco de extraviar, né? Porque ele vai bem embalado, né, amiga? Entregamos para o transportador, excursão e correios também. Olha que maravilha. Ela faz tudo, viu, gente? Correios, excursões e transportadora. A partir de 20 pares, né? Isso, amiga. A partir de 20 pares. Toda segunda-feira postamos catálogo nos grupos. Olha que maravilha. Então vamos mostrar aqui o WhatsApp, porque o pessoal já não perde tempo. Entra em contato e toca a loja. Olha só, gente. Aqui tá o cartãozinho da Deloren Shoes. Aqui está o Instagram da marca Deloren Shoes. Certo? WhatsApp de venda é 819-9242-2695. 819-8152-8256. Eles estão aqui em novo endereço, que é onde eu estou no momento. Aqui no Setor Branco, na Rua J, Box 20 e 22. Entrega garantida para todo o Brasil, certo? Super confiável com envio e excursões, transportadoras e correios a partir de 20 pares. Então é isso, amores. Boas compras, boas parcerias. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!